A pandemia do novo coronavírus trouxe para a quésia o que se chama de gatilho para a necessidade de tratar da saúde mental. Para ela, os cuidados de proteção contra a covid-19 estavam ok, mas a cabeça ou o emocional não ia bem. Na época, trabalhando como analista de pessoal, a pressão era grande. Logo, os sintomas da ansiedade, da síndrome do pânico e da depressão apareceram. Eu era uma pessoa super acelerada, eu não tinha controle do meu corpo, eu não tinha controle da minha vida e tudo desabou. Os consultórios de psicólogos e psicanalistas já sentem os efeitos da pandemia. A procura aumentou muito por ajuda psicológica e também pelo tratamento de psicanálise. De acordo com a OMS e a Organização Mundial da Saúde, em 2019, ou seja, antes da pandemia, quase 10% da população brasileira tinha ansiedade. Mais de 5% depressão. Esse isolamento social pode ter deixado as pessoas mais frágeis ou até mais agressivas. São sintomas característicos da ansiedade, que pode deixar de ser algo provisório para se tornar permanente. Uma das formas de a gente lidar com a ansiedade é através, por exemplo, do exercício físico. E durante um período as academias foram fechadas. Então muitas pessoas não souberam lidar com isso. E aí é importante que a gente busque hábitos diferentes. Então o que a gente pode fazer? Um bom livro, um bom filme, uma boa conversa, o diálogo é fundamental. Nesse setembro amarelo, que está começando agora, o dia 10 é marcado mundialmente pela prevenção do suicídio. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde mostra dados preocupantes em Pernambuco. Entre janeiro e junho foram registradas 1.205 tentativas de suicídio no Estado. 70% dos casos são entre mulheres, a maioria com idades entre 20 e 39 anos. Nem todas as pessoas sentem um prazer de viver. Então um dos sintomas clássicos da depressão é quando a pessoa diminui esse prazer de viver. Então quem convive com pessoas dessa forma tem que estar muito atento aos sinais de alarme, sintomas clássicos, onde a pessoa começa a dizer coisas que fica subentendida, esse desgosto pela vida. Kézia considera que venceu a doença e hoje está em processo de alta. A terapia me ensinou que cada lágrima que eu derramava, cada porta que eu abria, cada monstro que eu enfrentava, eu tenho a fortaleza dentro de mim. E hoje eu sou uma nova mulher. Legenda Adriana Zanotto